Música Leitos para a Covid-19 são ampliados em vitória da conquista. Taxa de ocupação está em 61%. Novo normal, entenda melhor esse conceito e seu impacto em nossas vidas. Procura pelo seguro-desemprego, cresce 113% na Bahia. E ainda, saiba como proteger a pele na estação mais fria do ano. Segunda-feira, 20 de julho, o ESB Notícias começa agora. Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Informação, formação e conhecimento. A gente começa essa edição com os números da Covid-19 em vitória da conquista. Foram 456 novos casos em apenas uma semana. Dez mortes nos últimos cinco dias. A taxa de mortalidade subiu de 1,7% para 2,4%. Do total de casos de conquista, mais de 50% foram confirmados em julho, mesmo percentual das mortes. Hoje, são 377 casos ativos, o maior número até então. A média móvel de casos hoje é de 66,43 casos por dia. Uma média de 91% maior que o do dia de 14 dias atrás. Os especialistas dizem que uma diferença de 5% para mais ou para menos seria estabilidade. Vamos agora acompanhar no telão o boletim da Covid-19. Primeiro, você vê a curva de evolução. 159 casos confirmados dia 1º de junho. Agora, dia 20, 1.620 casos confirmados. Um total de 1.461 em 50 dias. São 29 casos por dia. Essa é a média. Agora, você vê a curva de evolução. Aqui é outra curva que nós fizemos a partir da flexibilização de cada atividade aqui na cidade. Quando o comércio abriu, eram 262 casos. A curva continuou subindo e aí na segunda semana, que o comércio continuou, ou outra parte do comércio também abriu, foram para 361 casos. Continuou subindo. Aí teve uma alta de 37%. Quando as igrejas abriram, eram 491 casos e continuou subindo. É aí uma alta de 36%. Na sequência, aconteceu a liberação de bares e restaurantes. Nisso daí, já tínhamos 645 casos, mas uma alta de 31%. Na primeira semana dessa abertura de bares e restaurantes, já tínhamos 912 casos, uma alta de 41%. E agora, com a liberação das academias, tínhamos 1.155 casos, uma alta de 26%. E com uma semana dessas academias abertas, fomos para 1.620 casos, uma alta de 40%. É a curva da Covid-19, só aumentando aqui a vitória da conquista. Agora, esse é o boletim de ontem, dia 19. Mil, ou melhor, 13.366 casos notificados. 13.273 era dia 18, eram dia 18. Casos confirmados, 1.620, sendo que desses casos confirmados, 504 foram confirmados por laboratório. 1.116 confirmados por testes rápidos. 6.123 casos descartados. 4.737 casos em investigação. 377 em recuperação. 1.210 recuperados e 33 óbitos. Agora a gente vê a distribuição de leitos. Isso aí é dados da CESAB e da Prefeitura. Hospital geral, são 60 leitos, 30 clínicos de adulto e 30 de UTI adulto. No Hospital São Vicente, são 35 leitos, 25 leitos clínicos adulto e 10 leitos UTI adultos. 40 leitos no Hospital de Clínicas do HCC, 20 leitos clínicos adulto e 20 leitos UTI adulto. O índice de ocupação, esses aí são dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista. 70 leitos de UTI, desses leitos de UTI, 71% já estão ocupados. Leitos clínicos são 66 e com 50% ocupados. Agora é o índice de ocupação de leitos dados fornecidos pela CESAB. 60 leitos de UTI na cidade, sendo que desses 60 leitos, 72% de UTI, são esses 60 leitos de UTI, já estão ocupados. Leitos clínicos são 66, sendo que 51% já estão ocupados. Temos agora o índice geral da ocupação de leitos aqui em Vitória da Conquista. Índice geral juntando leitos clínicos e de UTI. 135 leitos, uma ocupação geral de 60%. 81 pacientes já encontram-se internados aqui em Vitória da Conquista. Temos mais um tema, temos mais uma cartela aqui, que é o índice da ocupação de leitos por hospital. Fonte é a CESAB. 30 leitos clínicos no Hospital Geral de Vitória da Conquista, 43% já estão ocupados. 30 leitos de UTI, 73% ocupados. Hospital São Vicente, são 25 leitos clínicos, 60% já ocupados. 10 leitos de UTI, 70% já ocupados. No Hospital de Clínicas, 20 leitos clínicos, 50% já estão ocupados. E 20 leitos de UTI, 70% já estão ocupados. Temos mais alguma coisa? Temos não. Pois é. E o Bosque da Paquera, aqui em Vitória da Conquista, vem sendo utilizado por pessoas da região para a prática esportiva. Mas uma academia ao ar livre traz benefícios e prejuízos. Veja na reportagem. Na tradicional rua da Granja, entre as árvores do Bosque da Paquera, uma academia ao ar livre foi montada. Ela leva o nome de Gaiola do Curió, apelido do responsável pela iniciativa. Sou morador da Granja há muito tempo, há 59 anos. E aí pratico atividade física também há muito tempo, desde 2012. Com essa epidemia, aí eu resolvi fazer essa academia para os meus moradores da Granja. O espaço vem sendo utilizado por pessoas da região para a prática esportiva. Eu acho interessante porque eu passei aqui, esses dias eu estava já em casa, já devido a essa pandemia, já quieto, já sem fazer nada. Já estava até estressante. Aí eu passei por aqui e vi uma academia ao ar livre. Falei, poxa, por que não vir aqui e praticar atividade física aqui mesmo? Os equipamentos foram construídos com madeira de eucalipto, barras de ferro e cimento. Aqui é possível realizar exercícios para as pernas, ombros, peitos, braços e costas. Esses equipamentos todos que você está vendo aqui são funcionais para a gente. A questão é que a pessoa aqui vai ter o mesmo efeito que uma academia. Porém, a pessoa tem que ter um profissional de educação física ao lado para não acontecer lesões, para não machucar o ombro, o joelho, uma coluna, que são fraturas que às vezes é permanente. Ao gosto está certo. É indispensável o acompanhamento de um profissional na hora da atividade física. Uma academia ao ar livre traz consigo prejuízos, mas também benefícios. Num ambiente como esse, que a gente pode observar aqui, a gente tem contato com a natureza, a gente sente o vento, a iluminação natural, a ventilação natural do ambiente. Isso traz benefícios para o organismo, a natureza, as árvores. Porém, o que é fundamental também é a presença de um profissional de educação física. Tanto pela questão da efetividade do exercício, trazer um benefício, como para eliminar riscos, desde a execução do exercício, a postura, o número de séries, a sequência que ele vai fazer a cada dia, para eliminar os riscos e trazer um benefício melhor para a execução do exercício. Além dessas recomendações relacionadas à segurança, dos praticantes de atividades anaeróbicas e aeróbicas, nesse momento de pandemia, deve-se considerar outras orientações para impedir a propagação do coronavírus. Trazer sempre sua solução de higienização, higienizar cada aparelho, trazer sua máscara, procurar vir em horários em que tenha menos movimento naquele local, para evitar o contato social. E o novo normal é um dos termos que a gente mais está ouvindo nessa época de pandemia. Mas o que é o novo normal? Na reportagem de Aline Ferraz, a pesquisadora e professora da UESB, Monalisa Barros, conta sobre a experiência adotada em Portugal. Governos de todo o mundo estão caminhando para planos de saída gradual dos cenários de quarentena e restrição de circulação de pessoas. A pergunta que não quer calar, como será esse novo normal? De que forma a humanidade terá que se adaptar às mudanças de um futuro pós-COVID-19? A psicóloga, pesquisadora e também professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Monalisa Barros, revela um pouco da experiência adotada em Portugal, um dos países mais afetados pela pandemia. A gente já está vivendo o tal do novo normal. Nos shoppings, por exemplo, tem a mão e contramão, os corredores, você não caminha mais no sentido do que você quiser. Tem alguém observando isso, em todas as lojas você usa o álcool gel para entrar, não entra sem máscara, no shopping não entra nem no shopping sem máscara. Tem escrito quantas pessoas podem entrar em cada loja, então se for uma só, você tem que estar lá de fora esperando que as pessoas saiam. Nos hotéis que já abriram, eles criaram um selo de safe and clean de que esse hotel é seguro. Nós passeamos numa praia fluvial aqui em Coimbra e você via os espaços bem delimitados de dois metros de distância entre cada pequeno grupo. As reuniões não estão sendo permitidas, reuniões com mais de 20 pessoas em Coimbra, na região de Lisboa não pode mais do que 10. Não há dúvidas de que o digital é o novo normal. Os canais onde as compras são realizadas, as fontes de influência e os diferenciais competitivos estarão fortemente transformados. Na educação, o que se espera também são consideráveis mudanças. Os alunos do 11º e 12º ano, que se equivalem ao 2º e 3º ano do ensino médio no Brasil, que voltou às aulas, parte das aulas em regime presencial e parte em regime online. A turma foi dividida em duas, era uma turma de 28 alunos, ficou duas turmas de 14. Eles entravam na sala, assistiam às aulas, trocavam de sala no meio da tarde e voltavam para casa. Na universidade, todo o meu projeto de pesquisa foi reformulado e está sendo conduzido de forma online. Não tenho contato, meu projeto é sobre parto, mas eu não tenho contato presencial com os gestantes. A palavra adaptação nunca fez tanto sentido como agora. A pandemia alterou a rotina de todos. Home office, conectividade, gestão sustentável, alimentação saudável, medicina em casa. Todas essas ferramentas funcionarão como um passaporte para o futuro. Em meio a tantas incertezas, é certo dizer que o surto de Covid-19, que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, acelerou o futuro. As coisas estão se abrindo com muita cautela, com muito cuidado, dentro do exame dos resultados epidemiológicos. Então, realmente, são os estudiosos da saúde pública que hoje nesse país ditam se vai abrir ou não um comércio, como que as pessoas vão se comportar. E isso tem sido efetivamente seguido por todos que estão aqui. Bom, agora chegou a hora da previsão do tempo. E vamos ver como é que fica o tempo para a vitória da conquista em outras cidades da região. Hoje, a vitória da conquista amanheceu com a garoa, sol entre nuvens. Para terça e quarta-feira, a mínima de hoje é 11, a máxima é de 20, possibilidade de chuva de 60%. Para amanhã, 80% é a possibilidade de chuva em vitória da conquista, quarta-feira também. Vamos ver agora para outras cidades da região. Itapetinga, a possibilidade de chuvas de 50%. A mínima lá é 17, a máxima é de 29. Caraíbas e Jequié. Sol entre nuvens. Em Caraíbas, a mínima é 18, a máxima é 26. Jequié, a mínima é 18 e a máxima é de 25. E a seguir, você vai saber do aumento no pedido do seguro-desemprego na Bahia e uma reportagem sobre os cuidados com apego no inverno. É só um instante, voltamos já. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são quatro décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. pois o nosso grande desejo é que logo, logo, possamos estar juntos, de novo, para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta com UESB Notícias e a gente fala agora sobre o aumento do pedido do seguro-desemprego na Bahia. Só em maio, esse aumento foi de 113% em comparação ao mês de janeiro. Para especialistas, a economia baiana sofreu impactos negativos devido à elevação da taxa de desemprego no país. A procura pelo seguro-desemprego no mês de maio aumentou 113% na Bahia, em comparação com o mês de janeiro de 2020. Os dados do Ministério da Economia apontam que no mês de maio, 25.601 pessoas fizeram o pedido pelo benefício, enquanto 12.002 pessoas haviam feito no primeiro mês do ano. Já nos primeiros 15 dias do mês de junho de 2020, foram registrados 19.253 requerentes do seguro-desemprego na modalidade trabalhador formal na Bahia. Apesar da queda, o número ainda chama a atenção. Esse número de 19.253 requerentes representa um acréscimo de 7.251 pessoas a mais do que havia em janeiro de 2020. E quando a gente compara com o período de início das medidas de isolamento social de combate à pandemia da Covid-19, que é a segunda quinzena do mês de março, houve um acréscimo no número de 12.647 requerentes a mais. Segundo o Observatório do Trabalho da Bahia, o perfil predominante dos requerentes do seguro-desemprego são homens. 12.145 trabalhadores que correspondem a 63% do total. No mesmo período, quase 10 mil mulheres fizeram a solicitação. A faixa etária que tem a maioria dos requerentes é de 30 a 39 anos. Em seguida, aparecem as pessoas de 40 a 49 anos. Os mais jovens de 25 a 29 anos correspondem a 18,3% do total. Nesse conjunto de trabalhadores que estão requerendo o seguro, prevaleciam os trabalhadores que tinham a faixa salarial entre 1 a 1,5 salário mínimo. Majoritariamente, esses trabalhadores estavam representados nos segmentos de serviços com 39,7% do total, seguidos pelos trabalhadores do comércio com 23,9%. O valor do seguro-desemprego varia entre 1 e 1 salário mínimo e meio. De acordo com dados do Diese, o crescimento pela procura do seguro-desemprego na Bahia tem ligação com os postos de trabalho fechados em todo o Estado. Desde que começou a pandemia em março até o mês de maio, foram menos 50.272 empregos na Bahia. O número de requerentes do seguro-desemprego formal tem correspondência com o expressivo fechamento de postos de trabalho com carteira assinada que vem ocorrendo na Bahia desde o início da pandemia da Covid-19 na segunda quinzena do mês de março. Para esse professor da UESB, a economia baiana sofreu impactos negativos devido à elevação da taxa de desemprego no país. Essa elevação da taxa de desemprego no caso baiana nos indica que há problemas também no nosso mercado, tanto estruturais quanto conjunturais. Esses problemas vão levar à queda, por exemplo, das vendas da indústria em torno de 16% no mês de maio, no caso da Bahia, o comércio em uma queda de 20% e os serviços de mais de 35% também no mês de maio. A elevação da taxa de desemprego é um indicador que a economia vai mal e quando a economia vai mal a tendência é que o desemprego aumente. É um ciclo vicioso. O verão pode até ter ficado para trás, mas isso não quer dizer que você deva relaxar quando o assunto é proteção da pele. Mesmo nas estações mais frias como no inverno, o sol continua emitindo radiação, que colabora tanto para envelhecimento precoce quanto para doenças. Saiba a importância do uso do protetor solar nessa época do ano na reportagem de Joana Rocha. Você usa protetor solar no inverno? Nunca usei, nem no inverno nem no calor. Uso, não todos os dias, mas eu chego a usar sim. Nunca usei também. Primeira coisa que eu faço, além de covar os dentes, faço protetor solar. Não costumo usar o protetor solar não. Faça chuva ou faça sol no verão ou no inverno, use o protetor solar. Os raios ultravioleta não saem de cena independente da estação do ano. Então, para garantir a proteção da pele não tem outra saída senão o uso do filtro solar diariamente. A gente sabe que mesmo estando no inverno a radiação ultravioleta ela está aí. Então, mantém-se a necessidade. Claro que a intensidade às vezes diminui um pouco, mas a necessidade permanece. Até porque a luz artificial do ambiente, a luz do computador, do telefone celular, ela também queima. Apesar das recomendações médicas, é nessa época do ano que as pessoas se descuidam com a proteção da pele. A dermatologista alerta para as consequências. As pessoas se descuidam em parte por achar que não é necessário e em parte também pelo frio em si. Como os produtos são em creme, as pessoas ficam inibidas em passar o creme hidratante corporal ou protetor solar pelo desconforto inicial do geladinho do produto. O que pode acontecer é aumentar a incidência de câncer de pele por uma falta de proteção. A gente sabe que a radiação solar tem um efeito acumulativo, então a exposição solar em qualquer período sem o uso do fotoprotetor vai acumulando essa radiação e aí você aumenta o risco de um câncer de pele no futuro. Algumas áreas do corpo merecem mais atenção por conta de uma maior exposição. Sempre as áreas que são fotoexpostas, rosto, pescoço, orelha, mãos, isso é fundamental e também da hidratação, de dar uma atenção especial na hidratação porque são áreas que recebem mais vento, então é fundamental que essas áreas estejam bem protegidas e hidratadas. Opção para se cuidar é o que não falta. Existem vários produtos no mercado. Esse farmacêutico explica como escolher o mais indicado para cada tipo de pele. A gente tem hoje fator de proteção anti-UVA-A e anti-UVA-B que é o que? São protetores que protegem contra o raio UVA-A, UVA-B. A gente tem o fator PPD que agora é um fator novo que protege contra os raios originados de luz branca da tela do computador da tela do celular a gente tem protetores Paba Free livre de Paba Paba é uma substância que tem fator que concede fator de proteção solar só que ela tem um alto poder de causar alergia é muito importante que quando você for fazer o uso do seu protetor solar que você passe por um profissional capacitado para que ele possa identificar o melhor protetor solar de acordo a avaliação da sua pele O profissional também chama atenção para o uso da fotoproteção em ambientes fechados de TV celular e da própria luz branca que também tem causado muito melasma então hoje em dia é observado que também tem que ter essa utilização Está aí dicas importantes e não se esqueça de cuidar da pele no inverno E o ESB Notícias fica por aqui para rever os nossos telejornais acesse o nosso canal no Youtube e você pode mandar sua sugestão pelo nosso WhatsApp 3424 8763 Obrigado pela companhia e até mais e até mais e até mais